Jogar nesses pés, eu sou desse exagerado Adoro o amor inventado Eu nunca mais vou esperar Se você não me matar Eu posso até morrer de forma Se você não me amar E com você eu faço tudo Vou me indicar, vou parar, matar As coisas mais banais Pra mim é tudo, não vou me indicar mais Exagerado, eu gosto de seus pés Eu sou desse exagerado Adoro o amor inventado Se eu não me amar Se eu não me amar Eu sou desse exagerado Eu adoro o amor inventado Nosso amor é um chique Eu sou do amor inventado